Salve, comunidade! Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia aí sobre números especiais no JavaScript. É um complemento do vídeo anterior. Eu quis separar, porque eles são muito importantes, por um deles. O famoso Nã. E não tem nada a ver com a lata que você compra pro seu filho, caso você tenha um. E se você compra essa lata, vai te deixar bem triste agora, né? Porque o Lata Cara... Se você não é pai, parabéns. Se você não é mãe, parabéns. Não tem que comprar essa latinha marota aí, né? É, vida que segue. Vamos lá, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aí sobre esse rolê, vamos lá. É o seguinte, a gente tem dois números. Eu nem vou pra lousa, porque isso é bem tranquilo de explicar. Tem três tipos de números especiais. O infinito positivo, o infinito negativo e um chamado not a number. Eu vou pra lousa, na verdade. Deixa eu abrir aqui a lousa aqui. Tenho vontade, ó. Vou deletar aí a parada do vídeo anterior. Então, a gente tem um chamado que é de none. Eu falei da latinha ali, né? Nosso rolê. Esse none significa not a number. Isso é muito doido. Eu acho muito doido. Em JavaScript, not a number é um número. Eu não sei se nas outras linguagens é, mas é estranho pela conotação, né? Do que tá falando. Não é um número. Então, tipo, não é um número, mas é um número, né? É isso que ele tá falando. Not a number é um número. Ele retorna um número de fato. E esse é muito importante, porque quando você faz operações matemáticas e com uma string e um número, isso retorna um not a number. Então, é algo que você vai receber muito na tela e você tem que saber por que isso tá acontecendo. E a outra é o infinity. O infinity eu vou te mostrar já ali dentro do console mesmo, ó. Se eu voltar aqui no console, botão direito e inspecionar elemento. Vou colar aqui no console. Olha que interessante. Gente, a gente tem o infinity. Infinity. Eu sempre confundo o Y, ó. Que é um número bizarro. É um número infinito. Essa é a ideia. É o número maior que dá. Não é muito confiável. Então, não usa tanto ele, beleza? Eu nunca tive um uso prático. Se você teve, é uma das poucas vezes que eu vou pedir pra você colocar no comentário. Coloca aí no comentário se você já usou esse número. Eu fico bem curioso pra saber qual situação é usado. Mas olha que interessante. A gente pode usar ele pra receber um not a number. Olha como ele não é confiável. Se você pegar o infinity. Infinity. E realizar uma operação aqui, menos infinity. Teoricamente, se ele fosse dois números, né? Que realmente tem algum valor certinho. A gente teria que receber aqui zero. Mas olha que lá. O que a gente recebe. Not a number. Muito doido isso. E dá pra gente verificar se realmente esse tipo, not a number, que é um tipo. Mas será que é um tipo? Ou é só um número? É só um número. Não é um tipo, beleza? Porque olha que interessante. Se a gente realizar um type of em cima dessa operação, ó. Ave, fecha parênteses. Infinity. Menos infinity. Opa. Tá aqui. Opa. Infinity. As lexias me zoou aqui. Pera aí. Desculpa. Infinity, ó. Olha lá. Retorna um number. Muito louco, né? Bem doido mesmo. Então, o not a number, só para o efeito de curiosidade, é um número. É um número mesmo. Só que ele aparece quando você faz operações entre número, string, coisas desse tipo. Por exemplo, um, mais, deixa eu pegar aqui, isso daqui, ó. Uma letra. Isso não dá, né? É multiplicar, né? Porque mais é concatenação. Deixa eu multiplicar esse número. Aí ele retorna um not a number. E de novo, se você realizar um type of aqui em cima disso, a gente pode ver que realmente é um number. Top. Bem tranquilo esse vídeo. Bem de boas, mas bem importante. Bem importante o none. O none é algo que você vai pegar em quase todas as linguagens de programação que você vai fazer. Na verdade, eu nunca passei por uma que não tivesse recebido um none da vida. Uma operação matemática não possível de ser feita. Top. Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Brigadão. Mais uma vez. Toda, todo o meio de pesquisa que eu usei aí, tá aí na descrição pra você, embaixo do like. Você só realmente acessar, ver o que você precisa. E obrigado aí pela postura de se manter até o final do vídeo, na suavidade. Valeu mesmo. E até o próximo. Falou. Tchau, tchau. Tchau.